Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer uma boneca que eu denombro ela de Paulinha. Vou mostrar agora o que eu vou usar, os moldes e as coisas. Bom, aqui vai o molde. Vou mostrar bem bonitinho. Essa é a perna e o pezinho, o braço, o corpo, cabeça, cabeça dela. Calcinha, a blusa do vestido e a saia vai ser 13 por 55 centímetros, o tamanho da saia. O chapéu, que ela vai ter uma bonha, chapéuzinho. A tira do chapéu vai ser 25 por 4 centímetros. Pronto. Agora eu vou mostrar as coisinhas que eu vou usar nela. Tinta, preta e branca, polhinho, pernazinha, se precisar ou por alguma coisa. Fita métrica, tesoura. Esse é o cabo de um pincel que eu vou usar para fazer o olhinho. A maquiagem. Para fazer a bochechinha. Pronto. E essas coisinhas. Alfinete. Fiz acessórios para a decoração da boneca. Linha branca. E a tinta para fazer a boquinha. Pronto, gente. Agora eu vou mostrar o tecido que eu usei na boneca. O tecido vai ser esse aqui. Algodão. Estampado. A cor dele é lilás. E esse aqui é o corpinho. O corpo dela aqui é o tecido de algodão. Agudãozinho. Algodão cru. Agora eu vou mostrar a boneca. Gente, como é uma boneca, eu já adiantei muito. Já adiantei muito ela. Mas eu vou explicar direitinho como é, viu? Olha. O corpinho dela é esse que eu já enchi. Tem uma perninha cheia. Mas eu vou explicar como é que faz. Para ficar com a perninha e o sapatinho, o botinho, como você quiser fazer. A mãozinha. Está aqui. Já tem a mãozinha cheia, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Cabecinha. Já está cheia também. Antes eu vou mostrar. Deitinho. Já fiz. O vestido. Aquela parte de cima. Da... Do molde. Que é assim. Gente, olha. Está vendo? A blusinha. Do vestido. Aí a parte do molde fica... Esse jeito, está vendo? A saia embaixo. E aqui a gente abre. Tem dois piquezinhos aqui. Que é para abrir e fazer a golinha. E um pezinho que falta virar de uma vez. O que eu deixei para explicar como é. Aqui, olha. Depois você costura. Você dá uns piquezinhos. Essas curvinhas. Para virar e não ficar... Ruim. Aqui vai ser a bonha dela. O chapejinho da cabeça. E essa vai ser a tira. Já está a medida lá. No molde da cabeça. Da tira também. Agora eu vou te explicar como é fazer aquele pezinho. Para ficar com a botinha. E o sapatinho e a perninha junto. É assim. Que eu já costurei também. Aqui... Aqui é o tecido. Que eu peguei o algodonzinho cru. Com o estampado. Coloquei direito com direito. E costurei aqui no avesso. Para ser a máquina. Quando você desvira. O tecido está assim. As duas partes, né? Aí você coloca do avesso. Assim. Coloca o molde em cima. A parte do pezinho. Do sapatinho aqui. Em cima dessa costurinha aqui. Para ficar bem certinho. Também que você quiser. Se você quiser botar maior. Você desce mais. É maior. Se você quiser menor. Você sobe. E fica menor. Eu fiz desse tamanhinho. Aí você faz. Você passa. Passa. A caneta. Aqui. Redor do molde. Todinho. No tecido. Aqui em cima. Fica aberto. Para botar. A lã acrílica. E vai por aqui. Depois que você riscou todinho. Você não vai recortar assim não. Você vai na máquina. E passa. A máquina. A costura. Em cima da. Do risco que você fez. Todinho. Em cima do risco. Você costura. Depois você recorta. Deixando um centímetro. Para não ficar no pezinho. Para não ficar. Abrindo a costura. Aí você. Dá os piquezinhos. Nas curvinhas. Como eu disse. Depois de costurar. Para desvirar. Dá um piquezinho aqui. Com a tesoura. Assim. Aí você dá um piquezinho. Assim. Assim. Na. Só. Com cuidado. Para não chegar na linha. Para não cortar. Só nas curvinhas. A gente tem curvinha. Você dá para ficar legal. Pronto. Aí você. Desvira. Para encher. E aqui. Eu vou explicar. Como foi que eu. Marquei também. Os moldes. Esse tecido. Tecido. Eu vou cortar aqui. Gente. Com o tecido dobrado. Assim. Você pega o algodãozinho cru. Dobra ele. Assim. No meio. Para ficar. Uma pontinha. Não precisa ser no meio não. Tanto que você vai usar. Para desenhar os seus moldes. Para não estragar muito. Tecido. Um pouquinho. Aí você coloca. Um pouquinho. E você coloca os moldes. Assim. A perna. Não. A perna não. A perna é naquele outro. A perna. É naquele que já está. Que você já costurou. Aquela partezinha. Você coloca. A calcinha. Não. A calcinha. Não. A calcinha não. A calcinha no tecido. Desculpa aí. Estou. Detrapalhada. Você coloca a mãozinha. Corta. Corta. Corta duas vezes. Duas mãozinhas. Corta uma. Desenha aqui. Depois coloca ela aqui. E desenha de novo. Né. Deixa o risco lá. A cabecinha. Cabecinha. E. Corpinho. E o corpo. Você coloca a cabeça. Corpo. E a mãozinha. Desenha. Risca. Faz o risco aqui. E deixa. Não recorta. Faz aqui. Faz a mãozinha duas vezes. E vai para a máquina. Com ela riscadinha. Assim que está aqui. Prende com um alfinete. Para não correr. Porque. Chega lá na máquina. Você costura. Costura tudinho. Depois que você costura. Você recorta. Deixando um centímetrozinho de lado. Para não abrir a costura. Depois desvira. E enche. Então vamos desvirar o pezinho. Pezinho. Você folga aqui. Pega uma coisinha para. Virar ele assim. Para andar um pouquinho. Uma coisinha. Aqui você já pega. Já puxa. Já puxa. Já puxa. Já puxa. Essa lã. Uma acrílica. Fibra. Poxão né. Também. Deve ter outro nome. Mas outro nome eu não conheço. E usa uma coisa para ajudar a empurrar para lá. Entrar. Pega direitinho. Vai. Pega direitinho. Bota aqui. Bem direitinho aqui no pezinho. Para ficar legal. Para não ficar focado. E aqui. Eu vou encher. Daqui a pouco eu mostro ela cheia. Para não demorar tanto o vídeo. Pronto gente. Já enchi tudo. Enchi o pezinho. A perninha. As mãozinhas. O corpo não está cheio. A cabeçinha está cheia. E você deixa assim. A mãozinha. Um centímetrozinho. Para você costurar no corpo. Fecha aqui. E aqui. Vou botar aqui. Um. Ok gente. Agora eu vou, essa parte aqui em cima que coloca, eu vou fechar tudinho e alinha. Essa linha, eu estou usando essa linha para fechar, essa linha é forte, pode ser a linha de 10 também, aquela de pipa, tem a linha forte para não ficar pôcando, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser de garrafa pet, sendo a princesa Frozen, na garrafa pet de novo. Eu gosto de fazer essas bonequinhas princesas para sempre para festinhas de aniversário, para meio de mesa, agora vou costurar ela aqui, gente, eu vou costurar, daqui a pouco eu mostro, já prontinha, costurada. Gente, para costurar essa cabecinha, eu vou explicar aqui, né, para entender melhor. A gente vai, faz um pontinho em cima, perto do pescoço dela e outra aqui embaixo do corpo, aí puxa para juntar os dois, aí faz assim, pontinho aqui na cabeça e outra aqui embaixo do corpo. É tipo aquele ponto invisível, fica lá, tá vendo? Aí vem aqui e aqui no corpo. Aí puxa, não é difícil. E fica bom, melhor do que estar colando com cola quente, porque pode descolar. Não coloca ele também pode colar, mas assim, costurando, é melhor. Viu? Aí vem aqui, ó, dá o arrebate. Vem aqui. Dá outro arrebate. Puxa. Aí. Corta. Vem aqui assim, corte, nem balança. Olha aí, gente, eu já botei uma mãozinha, o bracinho já costurei. Agora eu vou fazer o outro. O outro eu vou explicar aqui. Eu fechei o bracinho assim, tipo um fuchico, o bracinho. O bracinho todo assim. Salia bem fortinho, viu gente? Bem fechadinho. Arrebatei. Arrebatei aqui. E aí. Fui de novo. Agora eu vou costurar aqui na boneca. É simples demais isso aqui. Vou pegar aqui. Assim. Prende aqui e o boneco vai costurando. Fica bem preso. Costura. Costura. Ai, estou fazendo tudo para esse vídeo não ficar longo, porque... Ninguém gosta de assistir vídeo longo, né? O pessoal reclama. Pronto. Está preso. Aqui embaixo eu já costurei, já fechei. Estava aberto para imputar o enchimento. Agora eu vou pegar uma perninha. Já coloquei uma perninha. É igual colocar o bracinho. Está molinha. Ela pode sentar. Não vai ficar em pé, só senta. Ela é molinha. Então você faz assim. Tem essa costura da frente. O pézinho vai ficar lá para frente e você... Começa assim. Veja que nem um fuchido também. Que nem um bracinho, ó. Ó. Essa é a costura. E aí, aqui na boneca, você marca aqui assim. Para pregar a perninha. Aí você começa. Que é a mãozinha, viu? Vou botar... Colocar assim. Vai furando. Pera aí. Tenho que me furar. De jeito. Faço tudo para não furar com a agulha mais. Aí vai fechando. Assim. Prendendo direitinho. Tá vendo? Pronto. Já está preso. Já. E essa linha forte. Põe uma linha forte. Vamos por causa disso. Que não fica... Quebrando nem nada. Arremata. Aí vai de novo. Arremata de novo. Um. Dois. Puxa. Pronto. Aí. Tudo certo. Agora vamos vestidinho. Vamos vestir a nossa boneca. O nome da nossa boneca. Eu não disse ainda. Mas o nome dela é Paulinha. Que eu gosto de dizer o nome da nossa boneca. Eu tenho uma lei que eu fiz. Colocou o nome dela de... Coloquei o nome dela. Agora. É... Diana. A outra. É... Tem Júlia. A outra. Deixa eu colocar aqui pra acender ela. Tem uma também que eu fiz. O nome dela é... Rose. E tem a Sophie. A Sophie é uma boneca grande. Que ela fica em pé. Ela senta. E ela é Sophie. Ela é bem bonita. Agora. Pera aí. Veste a boneca. Gente. A gente vai vestir a boneca. Logo a calcinha dela. A calcinha dela é essa. Fiz aquele molde. Como eu mostrei. Você corta. Você pega o molde. Desenha um tecido dobrado. Assim. Tecido dobrado. Dois e dois. Aí desenha uma parte. E desenha outra. Outra. Aí em outra parte. Aí corta. Depois que corta. Corta o tecido. Corta o tecido. Aí costura na máquina. Aqui. Faz um. Leitinho. Fecha. Faz um banhado. Em cima. E vira tipo um shortinho. Para quem sabe. Costurar isso aqui. É besteira. Eu não sei costurar muito não. Também arranja assim. Com algumas coisinhas. Aí veste na boneca. E vamos fazer aqui. Franzir. Do franzir. Aqui. Eu já botei. A calcinha dela. Franzir aqui. Já preguei. Preguei aqui também. No corpinho. Para não ficar. Caindo. Para não ter. O perigo de cair depois. E já fiz uma perna. Já também levei a outra. Agora. Aqui. Eu prendo assim. Na perninha. Todinha. Porque fica segura. Não vai descer. Não vai. Ficar saindo do lugar. Né. Pronto. Aí prendi. Aí só é. Arrematar aqui. Cortar a linha. Pronto. Agora o vestido. O vestido é esse. O vestido. Que é aquela parte que eu já disse. Cortei aqui. Para botar. Para passar pela cabeça. Isso aqui. Foi um. Detalhezinho que eu botei. Se não quiser. Não precisa colocar isso. Viu. Esturei todinha. Um. Liguei. A sainha. Outra sainha. Assim. A vez que a blusinha. Passa na marca. Passa no overlock. Acabamento. E tá lá. Todas as medidas do vestido. Os moldezinho. Todos vou colocar na minha página no Facebook. Tudo certinho. Agora vamos vestir na boneca. Eu vou colocar na bonequinha. Depois eu mostro. Pronto. Eu já vesti a bonequinha. Vai a calcinha. Os arrumadinhos já. O vestidinho dela. Botei esses acessorinhos aqui. Essas duas rosinhas com as peronas de lado. Colei com cola quente. Coloquei o vestido. E franzi a gola. Que nem o franzi aqui. A perninha do shortinho dela. Franzi pra dar um jeitinho no pescoço. E botei esse. Esse fitiozinho aqui. Com o lacinho. Pra dar o acabamento. Pronto. Agora. Eu vou. Colocar o cabelo. O cabelo vai ser. Esse salão aqui. Essa cor. Eu vou. Quero colocar amarelinha. Mas não tem amarelo. Então vai essa. Vamos ver o tamanho. Assim. Desse tamanho. E vou ralar. 30 vezes. Depois eu vou mostrar. Como foi. Que ficou. Ela. Viu. Pronto. Já coloquei o cabelinho. Contei. 35. É. Voltinhas. Voltas. De. 40 cm. E colei. Marquei no meio. Amarrei aqui. Colei na cabecinha dela. Contei 25. Contei 25 voltinhas. De dois dedos. Marcando os dois dedos. Pra fazer a franja. Amarrei no meio. Colei. Cortei. Colei. Aparei aqui. E já colei. Agora. Vamos fazer a boinha. Da cabecinha dela. Eu vou. Eu vou alinhavar. E vou alinhavar. Daqui a pouco eu volto. Pronto. Eu to alinhavando. Pra franzir. E vou alinhavar. Daqui a pouco eu volto. Só. Minha vó. Sozinha. Cheguei aqui. Um. Um. Da outra. Aí. Pronto. Né. Já. Já. Minha vó. Agora. Vou pegar. Um. Da outra. Daqui. Essa. É a fitinha. É o. A faixa daqui. Da. Da. Da boinha. De preganela. Entendeu? Isso daqui. Vou medir direitinho aqui. E. Vou colocar assim. 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 Colocar assim. E vou passar a costura aqui todinha. Quando eu desvirar. Vai ficar. Assim. Então. Eu vou costurar. Porque eu vou costurar isso aqui na máquina. A máquina não tá aqui. Tá. Não tá perto de mim. Então. Daqui a pouco eu vou mostrar como ficou. Tchau. 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 Tchau.